Eu vou morar no bar, bebendo, chorando, chamando seu nome, volta meu amor Eu vou morar no bar, vou dizer aqui pra todo mundo que o nosso amor não se acabou Eu vou morar no bar Fábio Marcio, o mago do Arrocha Tá falando mal de mim pra suas amigas Tá dizendo que o nosso lance vai chegar ao fim Olha, eu não aguento mais com tantas brigas Para de brigar mais, meu amor, e vê se volta pra mim Toda vez que brigamos sou eu quem leva a pior Toda vez que brigamos sabemos onde eu vou parar Eu vou morar no bar, bebendo, chorando, chamando seu nome, volta meu amor Eu vou morar no bar, vou dizer aqui pra todo mundo que o nosso amor não se acabou Eu vou morar no bar, bebendo, chorando, chamando seu nome, volta meu amor Eu vou morar no bar, vou dizer aqui pra todo mundo que o nosso amor não se acabou Eu vou morar no bar Toda vez que brigamos sou eu quem leva a pior Toda vez que brigamos sabemos onde eu vou parar Eu vou morar no bar, bebendo, chorando, chamando seu nome, volta meu amor Eu vou morar no bar, vou dizer aqui pra todo mundo que o nosso amor não se acabou Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Que eu vou morar no bar Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Já não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Amor Amor Quando a pé de bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Quando essa sede Sede que há de nós Quando essa pé de bater Eu vou morar no bar 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 Quem cai uma vez Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Se você sentisse amor o tanto que cê sabe fazer Se me desse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo Cê fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo Mas se eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo dura que o dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Aô, minha delicinha Volta pra vida minha Aô, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você quentinha Só você quentinha Aquela mexidinha Só você quentinha Aô, minha delicinha Volta pra vida minha Aô, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você quentinha 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 Arrocha e vem Cacau Oliveira Grava aí, vá Mas eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo dura que o dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Aô, minha delicinha Volta pra vida minha Aô, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você quentinha Aquela mexidinha Só você quentinha Arrocha e vem Fábio Márcio, o Mago, só toca as tops Um abraço ao meu empresário Neto, manda as produções E o telefone é o 7581235937 E qualquer um em meu lugar Ficaria do jeito que está Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular E seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse um beat forte Onde tem que ser discreto Enxergando o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse um beat forte Onde tem que ser discreto E o cegando o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Quando o amante quer ser um objeto Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Fábio Márcio Fábio Márcio Fábio Márcio O Mago Só toca as tops Tá de novo como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera, se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera, de homem pra homem, supera Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera, se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera, de homem pra homem Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera, se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera, de homem pra homem, supera E já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes, de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem, de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quem quer, querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem quer, querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão, você só gosta de quem não se importa E já foi a maior alegria do meu coração E depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes, de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem, de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quem, querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem, querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem, querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender, que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão, você só gosta de quem não se importa Tão cheia de certeza Você duvidou, que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui É que o frio na barriga A saudade que a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou E não sobrou nada Você é a minha ferida curada Arrocha, arrocha bem E agora tá aqui Mas fiquei sem você Eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou E não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou E não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou E não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Fábio Márcio O Mago Só toca as copas E não foi só uma visão Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei e fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei e fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Fábio Mácio, o Mago, só toca as tops Um abraço pro empresário Neto, menos produções E o telefone é o 758123-5937 Te trair foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covorte, cara de pau Te trair, vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior E volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, 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 vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você der a última chance Eu não vacilo mais Te trair foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Eu fui irracional Sem você tá ruim demais 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 Volta, 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 vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você der a última chance Eu não vacilo mais Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Eu quero que em todas vocês esteja aqui Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Vem me amar Vem me amar Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Fábio Márcio Barroso Só toca as novas Kaká Estúdios Gravando tudo Estou bonito Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Eu vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Eu tô gravando o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Hoje estou sentado aqui no bar Bebendo solitário Coração tá chateado Me chamou de otário Como eu pude machucar Quem teve do meu lado Tá achando é pouco Tudo que aconteceu comigo Eu agi pela emoção Subiste meu perigo E agora o que é que eu faço Pra arrumar o passado Sei que fui inconsequente Vacilei de mole Te magoei Olha como eu estou E como eu te deixei Bem melhor que eu Eu tô beijando o copo E você outras bocas Eu tô aqui na sua E você tá em outras Eu tô aqui jogado Feito cão sem dono Você tá na balada E nem lembra meu nome Eu tô beijando o copo E você outras bocas Eu tô aqui na sua E você tá em outras Eu tô aqui sentado Feito cão sem dono Você tá na balada E nem lembra meu nome Fábio Márcio O Mago Só toca as tops Um abraço no empresário Neto Manos Produções E o telefone é 75 8123 5937 Eu sei que fui inconsequente Vacilei de mole Te magoei Olha como eu estou E como eu te deixei Bem melhor que eu Eu tô beijando o copo E você outras bocas Eu tô aqui na sua E você tá em outras Eu tô aqui jogado Feito cão sem dono Você tá na balada E nem lembra meu nome Eu tô beijando o copo E você outras bocas Eu tô aqui na sua E você tá em outras Eu tô aqui jogado Feito cão sem dono Você tá na balada E nem lembra meu nome Eu tô beijando o copo E você outras bocas Eu tô aqui na sua E você tá em outras Eu tô aqui jogado Feito cão sem dono Você tá na balada E nem lembra meu nome Eu tô beijando o copo E você outras bocas Eu tô aqui na sua e você tá em outras Eu tô aqui jogado, feito um cão sem dono Você tá na balada e nem lembra meu nome Chegado na sua porta esperando você chegar Pra te dizer que tudo que aconteceu Não foi do jeito que você viu e pensou Ela não faz mais parte da minha vida Tô me recuperando e curando as feridas Que ela deixou Eu tô bebendo há 24 horas Tô precisando de um ombro amigo Estou ficando fora de controle No bar do pepino é meu esconderijo É lá que eu bebo Lá eu bebo e choro No bar do pepino onde eu me consolo Estou na mesa Pra curar minha ressaca Lula só me traz outra cerveja É lá que eu bebo Lá eu bebo e choro No bar do pepino onde eu me consolo Estou fora de controle Dormindo na mesa Pra curar minha ressaca Lula o Maurício Traz outra cerveja Lula o Maurício Lula o Maurício Com o Maurício Com o Maurício Só toca as trocas Música Sentado na sua porta Esperando você chegar Pra te dizer que tudo que aconteceu Não foi do jeito que você viu e pensou Ela não faz mais parte da minha vida Eu tô me recuperando E curando as feridas Que ela deixou Olha eu tô bebendo 24 horas Tô precisando de um ombro amigo Eu estou ficando fora de controle No bar do pepino é meu esconderijo É lá que eu bebo Lá eu bebo e choro No bar do pepino onde eu me consolo Tô fora de controle Dormindo na mesa Pra curar minha ressaca Lula só me traz outra cerveja É lá que eu bebo Lá eu bebo e choro No bar do pepino onde eu me consolo Tô fora de controle Dormindo na mesa Pra curar minha ressaca Alô Maurício Traz outra cerveja Porque a saudade dói demais E a distância faz sofrer Meu coração só chora e grita por você Desaparece e não vem mais Deixa eu viver a minha vida Hoje eu só bebo Pra curar essa ferida Fabio Márcio Bom Márcio Só toca as tocas Minha cabeça tá doendo O meu coração O meu coração O meu coração anda machucado Sofrendo de amor Oh meu Deus O que é que eu faço agora Tá difícil esconder a saudade Que você deixou Por que não disse adeus Por que não disse adeus E me deixou sofrendo assim Eu juro por Deus Que agora eu vou cuidar melhor de mim Porque a saudade dói demais E a distância faz sofrer Meu coração só chora e grita por você Desaparece e não vem mais Deixa eu viver a minha vida Hoje eu só bebo pra curar essa ferida Porque a saudade dói demais E a distância faz sofrer Meu coração só chora e grita por você Desaparece e não vem mais Deixa eu viver a minha vida Hoje eu só bebo pra curar essa ferida Por que não disse adeus E me deixou sofrendo assim Eu juro por Deus Eu juro por Deus Que agora eu vou cuidar melhor de mim Porque a saudade dói demais E a distância faz sofrer Meu coração só chora e grita por você Desaparece e não vem mais Deixa eu viver a minha vida Hoje eu só bebo pra curar essa ferida Porque a saudade dói demais E a distância faz sofrer Meu coração só chora e grita por você Desaparece e não vem mais Deixa eu viver a minha vida Hoje eu só bebo pra curar essa ferida E a distância faz sofrer